E policiais do BAEP de Rio Preto prenderam um homem integrante de uma facção criminosa que atua aqui no estado. Ele estava com cerca de 20 quilos de maconha. Manda para o ar. A ação foi durante um patrulhamento pelo bairro Santo Antônio, em Rio Preto. A equipe do BAEP se deparou com o veículo e assim que os policiais fizeram um sinal para o motorista parar, ele fugiu. Depois, abandonou o carro e correu a pé, mas foi detido logo em seguida. No interior do carro foram encontrados 19 tijolos de maconha, quase 20 quilos da droga. O homem disse que comprou a maconha em Eldorado, Mato Grosso do Sul, e iria distribuir em Rio Preto. Ele foi detido, levado para a DIG e encaminhado para o CDP.